Música 25120001, já anota esse telefone aqui da Luzio Veículos, porque é o seguinte, Ferreira me prometeu que vai fazer preço de arrebentar hoje, é com você Ferreira. É isso aí, você que está nos assistindo somente aqui na Luzio Veículos, na rua Domício Pacheco e Silva, número 1380. E ó, o estoque é enorme, já pode acessar também, clicar seminovos.com.br, você confere todo o estoque, quer saber se fez preço de arrebentar. Olha que coisa mais linda, vamos lá José, para a primeira oferta aqui na Luzio. Vamos lá. Montana Flex, maravilhosa, Kátia. Certo. A direção Vida Elétrica entrava a coisa mais linda. 2012, é isso? 2012, baixa quilometragem, presta bem atenção. Vai lá. José, vem comigo. Vai lá. Uma pequena entrada, 48 vezes, 578 reais. É 2012, meu amigo. Presta bem atenção. Vem conferir de pertinho, viu? É, completa 2012 com 36 mil quilômetros. Tá aí. Uma pequena entrada, 578. Vale a pena, vem chegando, vem chegando. Próxima oferta agora, para você que está assistindo o Clicar. Ó, para você que acessa o Clicasseminovos.com.br, está assistindo o portal AutoShop. Aproveita, ele disse que é especial para a gente. Vamos lá. Olha aqui, o céu está branco maravilhoso. A vista, 12,990. Está barato. Está barato. Presta bem atenção. São 12,990. Quero parcelinha nele. Você consegue? Você que está nos assistindo, você vai vir para cá. Eu vou fazer uma surpresa para você. Sério? Eu vou colocar a melhor e menor parcela do mercado. Você está garantindo. Não vou falar. Eu estou garantindo, tá? Maravilha. Quer ver só? Vamos nessa oferta aqui. Vamos na oferta, José, do Peugeot Branco. Certo, vamos lá. Vamos na oferta do Peugeot Branco, que vai ser igualzinha essa aqui, Kátia. É mesmo? Vamos lá. Presta bem atenção. Com uma pequena entrada a um Peugeot 206-2003, José, comigo aqui, R$339. A parcela dele? R$339 em 48 vezes, com uma pequena entrada. Ótimo. Essa pequena entrada pode ser facilitada? Você pode vir com o teu veículo, com a tua moto e dividir uma entrada também no cartão de crédito. Por isso que eu falei para você, não está 2512-0001, é o telefone, já liga para cá e já reserva. Faça o seu cadastro por telefone. Um dos nossos consultores vai aprovar e vai buscar você na tua casa. Certo. Agora, você consegue preço legal nesse Corolla aqui para a gente também? José, Corolla XLI automático 2005. Maravilhoso. Sempre vende, hein? A vista. Close de mim, José. Manda, manda. R$25,990. Agora eu quero saber. R$25,990. E financiamento? Você faz um bom financiamento nele? Excelente oferta. Venha para cá na Luzio Veículos. É isso aí, gente. Essa é a Luzio Veículos. Rua Domício Pacheco e Silva, 1380. Vem chegando. Aqui no Campos Elisos. Olha, loja enorme, hein? Você pode conferir todo o estoque. Clicar seminovos.com.br. Tem o site da Luzio também. Luzioveículos.com.br. É isso aí. Vem chegando. Vem chegando. Vamos lá agora. Próxima oferta. Tá aí. José, Astra Advantage 2004. Olha que coisa linda. Ar-condicionado, direção hidráulica, vidro elétrico, trave elétrico. Olha que carro bonito. Conservadíssimo, hein, Ferreira? Muito bonito. Carro 2.0, 8 válvulas. Certo. Uma pequena entrada. José, olha aqui, ó. Manda. R$ 589,00. Olha o charme pra dar a parcela. Ó, 500. R$ 589,00. Mais um charme do Ferreira. Que coisa ali, você vai levar esse carro aqui pra sua casa. Certo. E pra finalizar esse bloco, Ferreira? Vamos lá finalizando com um Peugeot 207, com ar, direção, vidro elétrico, trave elétrica. O carro é maravilhoso. Uma pequena entrada. R$ 449,00. Ó. Uma pequena entrada. R$ 449,00. Você caprichou mesmo. É isso mesmo. Já liga 2512-0001. Endereço. Manda. Rua Domício Pacheco Silva. Número 1380, aqui no Campos Elisos. Vem pra cá. Faça o melhor negócio. Vem. Ele tá garantindo o melhor negócio. O estoque é enorme. Aquele carro que você procura, luz e veículos. Tá aqui, ó. Vem. Mais uma vez aqui na Luz dos Veículos, você me disse que é importantíssimo falar de procedência. Certo, Ferreira? Isso mesmo, Kátia. O que é procedência no veículo? Vamos lá. É o laudo cautelar, foto no motor, foto no câmbio, foto na estrutura do carro. Levanta a vida do carro todinha. Certo. Não trabalhamos com leilão financeiro nem leilão jurídico. Isso é importante. É do particular para o particular. Isso é importantíssimo, tá? É muito importante na hora de comprar o seu carro novo. Agora, o importante também é saber se tem preço bom. E quem tá aqui é o Ferreira. E se ele prepara preço... Presta atenção. O veículo, preço de mercado. Pode acessar o reloginho, tá? Já posso chamar o reloginho? Pode chamar. Então vamos lá. De R$ 38 mil a R$ 39 mil o carro. Ó, suspense. Quanto que você vai fazer? Um Subaru Empresa. Olha só. R$ 2008. Certo. Completo 2.0, automático, couro, 4x4. Oito airbags. Oito airbags. Exatamente. De R$ 38 mil esse carro. Não tem detalhe nele. Certo. É de particular pra particular. Isso é importante. Presta bem atenção, José. Quanto? A vista, R$ 30.990. Você tá querendo me dizer que você tá tirando em torno de R$ 7 mil esse carro? A média no mercado é... Entra na web. É R$ 38 mil. Eu tô fazendo por R$ 30.990. É o achado. Porque não tem em qualquer lugar também um carro como esse, viu? Tem esse detalhe. Aqui na região não existe. Aproveita. Já liga. 2512-0001 e reserva. Tá certo? Isso aqui. Liga que nossos consultores vão reservar pra você. Certo. Agora vai entrar na imagem aí um Fox. É isso? Próxima oferta agora. Um Fox maravilhoso. Ele é trem de 2009. Certo. Com ar, direção, vida elétrica e trave. É lindo o carro, Kátia. Ótimo. Ele é flex, muito bonito. Uma pequena entrada você vai fazer em 48 vezes de R$ 569,00, Kátia. Bom demais, hein? Excelente carro. Ó, a parcelinha ficou legal. Você que está nos assistindo, ligue pra cá. 019-2512-0001. Ótimo. Faça o seu cadastro por telefone. Fica fácil. Nós vamos, aprovou. Nós vamos lá na sua residência. Vamos buscar você. Na sua casa. Você não tem custo nenhum. Olha só que show. Olha que bacana. Bacana. Já me escolhiu que é um carro novo. Agora a próxima oferta, além desse Fox que é lindo, maravilhoso, Siena Maravilhoso 1.3 2002, direção hidráulica, vidro elétrico, trava elétrica, motor 1.3, maravilhoso. José, vem, Kátia, vem. Quanto? Tem que ser muito bom. R$ 13,990. Tá barato. R$ 13,990. Tá barato. Não tem igual aqui na região. Certo. E venha fazer sua proposta de financiamento, viu? Que eles querem ouvir. Quanto que você pode dar de entrada? E você pensa, a entrada é pequenininha. Não tem problema. Traca pra cá. Com certeza, é isso mesmo. Ou então você tem o seu seminovo pra dar de entrada também. Vocês aceitam moto? Moto, seminovo, quer dar usadinho, entendeu? Quer dividir a entrada. Nós vamos fazer... Venha falar com o nosso gerente. Nós não vamos perder negócio. Pode acreditar. Falou tudo. E alguns veículos, até mesmo sem entrada aqui nesse estoque, que é grande, tá? Agora, é importante lembrar que todo estoque tá no nosso site, clicarseminovos.com.br. É isso mesmo. Ou então no site da Luzio, luzioveículos.com.br. Condições especialistas pra vocês. Lembrando... Opa, lembrando a vocês aí. 019-25-12-0001. Rua Domício Pacheco e Silva, número 1380. Loja enorme. Vem pra cá. Próxima oferta aqui, o Prisma LT 2012, com ar, direção, vidro elétrico, travício filme e som. Vai levar som aqui, tá? Opa, já vai com tudo. Vai levar som. Uma pequena entrada, José. Kátia, vem comigo. Vamos lá, vamos lá. Quanto? 548 reais por mês. 2012, esse carro. Tem igual? Não, não tem igual. Novo, novo. 548 reais por mês. É luzioveículos. Vamos pra última oferta desse bloco? Próxima oferta agora, a Zafira Maravilhosa Automática 2008. Branca. Quer um carro sete lugares? Com ar, direção, vidro elétrico e trava? Tá aqui. Esse é o carro pra você. Flex, lindo, 2.08 válvulas. Uma pequena entrada, 48 vezes, de 699 reais. Olha que bacana. E tá completinho, carro. Completinho, branco, aqui te esperando. José. Ah. Vem aqui. Rodomício Pacheco e Silva. Número 1380. Telefone 019-2512-0001. É a família Lúzio esperando você. Atendimento nota 10. Vem. Vem. Tchau. 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 Obrigado.